O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito que eu escrevi em parceria com os meus estimados amigos Dr. Décio Yandle Jr. e Dr. Sérgio Lopes Esse livro baseou-se em outro livro, o livro No Mundo Maior de André Luiz particularmente nos dizeres de Caldeiraro, o mentor, nos capítulos 3 e 4 Eu vou recordar rapidamente com vocês que Caldeiraro dispôs a nossa casa mental em três andares O primeiro andar diz respeito ao nosso passado, interage com a parte mais profunda do nosso cérebro que ele chama de cérebro inicial O segundo andar, ele refere em relação ao esforço, à vontade do presente, do aqui, do agora e trabalha com algumas partes do córtex cerebral, particularmente com o córtex motor E o terceiro andar diz respeito ao futuro, às metas, aos ideais que nós queremos atingir e trabalha com o lobo frontal, particularmente com a área mais anterior que é chamada de área pré-frontal Na nossa leitura, nós entendemos que o cérebro inicial, assim chamado por Caldeiraro contempla toda a região talâmica, também chamada de encéfalo o tronco encefálico, o cerebelo, o sistema límbico que é um conjunto de estruturas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções e também alguns núcleos, chamados núcleos da base são massas de substância cinzenta colocadas profundamente nos hemisférios cerebrais Lembrando ainda que a glândula pineal também faz parte desse cérebro inicial Na região intermediária, segundo o Caldeiraro nós consideramos todas as regiões do neocórtex cerebral ou seja, do córtex que reveste externamente os hemisférios cerebrais menos a área pré-frontal porque ela diz respeito ao terceiro andar da casa mental Ela diz respeito a funções cognitivas, funções intelectivas Então, essa é a base que nós levamos em conta para escrever o nosso livro O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito Bem, após fazer essa breve recordação da visão de Caldeiraro e da nossa leitura a respeito do que Caldeiraro considerou Em seguida eu vou colocar em destaque a conversa funcional que existe entre dois sítios neurais do encéfalo O que acaba por ter grande influência em nossas decisões e escolhas que nós até de maneira inadequada chamamos de racionais Então vamos lá A conversa funcional entre dois setores neurais do encéfalo Esses dois setores são O sistema límbico que trabalha com comportamentos acompanhados de emoções e o lobo frontal particularmente a área pré-frontal que trabalha com as chamadas funções cognitivas ou intelectivas Eu cito a referência da doutora Rita Carter nesse livro Mapping the Mind particularmente no capítulo 4 Ela conta o caso de um paciente do doutor Antônio Damasio, Eliott Ele teve um tumor justamente nessa área de conexão entre o sistema límbico e a área pré-frontal Então os neurocirurgiões ao fazerem a excisão do tumor acabaram rompendo essas ligações O que aconteceu com o Eliott? Ele perdeu a capacidade de sentir Não foi bem isso Na realidade ele sente as coisas Por exemplo, quando lhe mostrava o doutor Antônio Damasio cenas de acidentes Cenas que estimulam assim sentimentos de piedade de condolência Ele dizia que não sentia nada Na realidade ele não conseguia levar para o lobo frontal a impressão cognitiva do que ele estava sentindo E também ele perdeu a capacidade de escolher como relatava a doutora Rita Carter Então esse feeling que nós chamamos de sexto sentido ele perdeu isso, portanto ele tinha grande capacidade de perceber o que estava acontecendo à sua volta e portanto de escolher tanto em relação às coisas muito simples da sua vida quanto em relação às situações mais importantes Bem, André Luiz André Luiz pioneiramente no seu livro Evolução em Dois Mundos no capítulo 13 ele refere A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal Então nós estamos percebendo que apesar da ciência acadêmica estar demonstrando esse vínculo entre o setor que trabalha com o emocional que é o sistema límbico e a área pré-frontal que trabalha cognitivo Então na relação desses dois setores André Luiz pioneiramente já está dizendo que o pensamento ele vem acompanhado das cores por assim dizer das nossas emoções Ou seja o pensamento é prioritário é indutor da qualidade do nosso pensamento para o bem ou para o mal O que André Luiz disse tem ressonância também em dizeres da ciência acadêmica Por exemplo um dia desse eu estava preparando outro assunto para a palestra e dei de conta com esse autor Herbert Spencer sociólogo inglês do final do século XIX início do século XX positivista, filósofo biólogo, antropólogo dominava também o campo da literatura da teoria política da economia da psicologia É o que nós chamamos de polímata ou seja pessoa que domina vários campos do conhecimento era mesmo considerado na época dele um Aristóteles moderno Entre os seus escritos nós encontramos essa frase a opinião é determinada em última análise pelos sentimentos e não pelo intelecto Então ele está dizendo exatamente o que André Luiz depois traduz no seu livro conforme nós já dissemos Também de maneira muito interessante nós encontramos em Mário Quintana prezado literato gaúcho brasileiro essa frase a imparcialidade não existe Então nós estamos vendo que em vários setores do conhecimento já vem essa informação esse conceito de que a emoção de que os sentimentos eles são prioritários em relação à expressão das nossas chamadas funções cognitivas Bem de fato do ponto de vista evolutivo surgiram primeiro as emoções antes de um raciocínio intelectivo porque quando nós vamos ao livro dos espíritos questão 849 nós encontramos a pergunta que Kardec fez aos espíritos qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante o instinto ou livre-arbítrio Então na figura que eu estou mostrando vocês podem perceber nessa criatura que o lobo frontal é muito pouco desenvolvido e tem a ver com o desenvolvimento do lobo frontal do cérebro e consequentemente da área pré-frontal que trabalha com as funções cognitivas e intelectivas ao passo que as porções mais profundas trabalham com o primeiro andar da casa mental e com as partes também mais profundas do cérebro Então a resposta é incisiva Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou seja antes ele trabalhou com as suas próprias emoções da sua sobrevivência da reprodução da espécie para depois evolutivamente ele ir conquistando como já dizem alguns autores as várias categorias da razão Bem vamos para a ciência acadêmica buscar alguma informação sobre isso que nós estamos cuidando Por exemplo Bruce Lipton que é um biólogo americano no seu livro A Biologia da Crença ele trata de pensamentos e emoções como fatores epigenéticos de atuação no corpo físico Então ele diz assim Na realidade a membrana celular ela integra o meio intracelular com o meio externo à célula através das chamadas proteínas integrais de membrana as chamadas pins Então existem as pins receptoras que estão na membrana celular e captam sinais físicos e também campos de energia como luz cor e pensamentos e tem também depois as pins executoras que vão pegar essa informação coletada pelas pins receptoras e levá-las para ativar ou não os genes que estão no núcleo da célula e ele complementa as funções das células portanto elas são geradas por suas interações com o meio ambiente e também com esses fatores como é o caso de luz cor pensamentos e não diretamente pelo código genético Essa informação muito interessante e que vem corroborar vem confirmar as informações que nós trouxemos anteriormente trazidas pela literatura espírita também Outra autora também bióloga americana doutora Kent Ciperty em dois dos seus livros moléculas da emoção e conexão mente corpo espírito ela também trata do papel das emoções como fatores epigenéticos de atuação no corpo físico ela diz assim as células comunicam-se por substâncias químicas transmissoras ela chama essas substâncias de ligantes então ela considera três tipos de ligantes os peptídeos os hormônios como é o caso da adrenalina da melatonina e também os neurotransmissores como é o caso da dopamina da endorfina da serotonina e ela continua dizendo assim cada célula tem milhares de receptores da sua membrana e cada receptor ao ligar-se ao seu ligante correspondente forma uma molécula da emoção é tão importante esse conceito para a doutora Kent Ciperti que ela diz assim a custa dos milhares de moléculas da emoção que são encontradas na superfície celular ou seja na membrana celular é que se estabelecem os chamados acordes emocionais que são vínculos entre o corpo físico e os estados não físicos da consciência e ela continua dizendo o que está na mente está no corpo e vice-versa de tal maneira que ela propõe a utilização de um único termo corpo-mente para designar essa unidade que é indivisível entre a mente e o corpo porque as informações circulam pela mente pelo nosso corpo e vice-versa e na interpretação dela formando uma unidade funcional e ela diz assim você pensa com o seu corpo e com as palavras que você diz eu fico impressionada porque eu me lembro muito do doutor Hermínio Miranda em uma palestra que eu assisti dele aqui em São Paulo ele disse assim que os cientistas estão procurando aquilo que os poetas os artistas já sabem quando nós vemos a doutora Kent Cipert que é uma senhora cientista dizer você pensa com o seu corpo e com as palavras que você diz eu fico intrigada como um poeta por exemplo como é o caso de Fernando Pessoa na personalidade de Alberto Caeiro no seu poema O Guardador de Rebanhos no item 9 ele faz uma poesia dizendo o que a doutora Kent Cipert diz no campo da ciência ele diz assim sou um guardador de rebanhos o rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos emoções penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e com os pés com o nariz e a boca pensar uma flor é vê-la e cheirá-la e comer um fruto é saber-lhe o sentido por isso num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes sinto todo meu corpo deitado na realidade sei a verdade e sou feliz ou seja Fernando Pessoa na personalidade de Alberto Caeiro ele está unindo numa só unidade o intelecto porque ele diz sei a verdade e a parte emocional porque ele diz sou feliz é o que ele está sentindo então é impressionante como o doutor Hermínio tinha razão os poetas os artistas já sabem aquilo que os cientistas estão procurando bem a doutora a doutora que a gente se perde ainda continua o seu relato dizendo assim que o seu filho Ivan Sperte é físico e matemático ele buscou fazer uma transposição matemática entre as frequências de luz das cores do arco-íris e as frequências das notas musicais ele acabou encontrando por exemplo numa clave de sol pegando uma oitava de fá até fá ele encontrou o fá corresponde ao vermelho o sol ao laranja o lá ao amarelo o si bemol ao verde a um tom de verde o si natural a outro tom de verde o dó ao azul o ré a um outro tom de azul chamado índigo e o mi ao violeta a doutora a doutora Kendi Sperte também notou que essas cores do arco-íris que correspondem a uma oitava conforme eu já referi elas também correspondem às cores dos chakras desde o chakra básico ou centro de força até o centro coronário e ela conclui essa sua observação dizendo assim esses acordes emocionais que são realizados à custa das moléculas da emoção acabam estabelecendo uma correlação uma ressonância de música com palavras faladas com as cores do arco-íris com ondas cerebrais e também através das moléculas da emoção tudo isso pode ressoar conjuntamente eu fico pensando que na realidade cada pessoa tem uma determinada ressonância em relação a cores em relação a música em relação a outras coisas da vida então a doutora Kent Ciperty acaba estabelecendo que essa ressonância entre diversos setores ela acaba se fazendo à custa das moléculas da emoção que correspondem à ligação de cada receptor da membrana com o seu ligante correspondente então neste novo destaque nós vamos tratar das bases que existem de correlação entre o sistema límbico o lobo frontal e também uma outra estrutura do sistema límbico que é o hipotálamo e que representam as bases neurais do chamado processo de somatização esse processo de somatização ele está alicerçado na palavra soma que quer dizer corpo na realidade então esse processo corresponde a todo procedimento neuroquímico por intermédio do qual pensamentos e sentimentos acabam imprimindo no corpo físico as suas características tanto estados emocionais que nós chamamos de negativos como estados depressivos estados de mágoa de ansiedade de preocupação quanto também estados de felicidade de euforia acabam se imprimindo no nosso corpo físico através da chamada linguagem corporal quando nós vemos uma pessoa nós já podemos identificar de pronto qual é o seu estado emocional quando deprimida quase sempre ela está numa postura mais curvada quando ela está feliz ela está mais ereta sorridente então tudo isso acaba se refletindo no nosso corpo físico e nós chamamos isso de processo de somatização bom o pioneirismo novamente é de André Luiz porque no livro Evolução em Dois Mundos exatamente no livro que eu tenho em mãos é a 18ª edição nas páginas 45, 59 e 63 ele diz assim a inteligência atua no citoplasma celular o homem pode através dos bióforos ou unidades de força psicossomática olha o que ele está dizendo bióforos são unidades de força psicossomática que atua que atua no citoplasma projetar sobre as células e consequentemente sobre todo o corpo físico os estados da mente então nesse destaque nós em que estamos cuidando dos processos de somatização tratamos pioneiramente do que diz André Luiz ao dizer que os nossos estados mentais se projetam nas células e consequentemente em todo o corpo físico atuando diretamente no citoplasma celular bem o hipotálamo essa estrutura que eu estou mostrando aí nesse hemisfério cerebral que é o da direita ele está pintado em vermelho então eu vou dizer para vocês o hipotálamo ele é considerado em neurociência o principal centro comandante da atividade visceral ou seja todas as atividades das vísceras do nosso organismo elas são comandadas principalmente pelo hipotálamo por que que eu não digo que é só pelo hipotálamo porque o hipotálamo tem dois assessores o sistema límbico e a área pré-frontal são dois conselheiros são dois palpiteiros que acabam dizendo para o hipotálamo qual é o estado emocional em que nos encontramos e qual é o estado dos nossos pensamentos o hipotálamo então através dessas informações ele emite a sua ordem para o sistema nervoso autônomo que é um sistema visceral neural visceral um sistema nervoso visceral que tem duas vertentes o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático o sistema nervoso simpático de modo geral também por exemplo ele acelera o ritmo cardíaco ele tem algumas outras funções diferentes o sistema nervoso parasimpático por exemplo o peristaltismo gastrointestinal é regido pelo parasimpático o esvaziamento da bichiga urinária não é? então através do sistema nervoso autônomo é que o hipotálamo vai fazer a regência da atividade visceral então nesse caso existe a chamada ativação do eixo HPA parece uma coisa complicada mas não é o que quer dizer eixo HPA olha H é de hipotálamo P é de pituitária que é o nome antigo da hipófise da glândula hipófise e A de adrenal suprarenal que é uma glândula que existe bem em cima do rim e que secreta adrenalina e cortisol então em situações em que há a atividade do hipotálamo em relação à atividade visceral então a ativação desse eixo HPA por exemplo numa situação de estresse agudo alguma coisa que se vê e que nós tenhamos medo tenhamos uma atividade uma atitude de preocupação então esse eixo é ativado o hipotálamo faz com que a suprarenal secrete adrenalina e cortisol que são dois hormônios o que que eles fazem no nosso organismo nós vamos ter imediatamente taquicardia ou seja aceleração do ritmo de batimento cardíaco vamos ter aumento da pressão arterial vasoconstrição periférica ficamos pálidos né e isso é mais visível no ser humano do que nos animais outra coisa eriçamento de pelos que é mais visível nos animais do que nos seres humanos e ainda midriase ou seja dilatação das pupilas então tudo isso caracteriza a chamada síndrome de emergência de Kannon que foi o autor que estudou esse fenômeno né então não estressa agudo como eu disse numa situação de emergência tudo isso prepara o nosso organismo para o que os americanos dizem to fight or to flight ou seja ou lutar ou acabando fugindo ou acabar fugindo voando então isso acontece no chamado estresse agudo os sinais fisiológicos no estresse crônico não são muito diferentes só que em vez de serem agudos eles vão se estabelecendo ao longo de prazos mais alongados então estados de preocupação constante de excesso de trabalho de mágoa enfim toda essa coisa que prende o nosso psiquismo em estados que nós chamamos de negativos eles vão causar o processo de somatização determinando hipertensão arterial arritmia cardíaca gastrite colite úlcera gástrica processos degenerativos como é o caso do câncer e outros processos fragilidade do sistema imunológico em relação a fragilidade do sistema imunológico eu estou citando para vocês uma literatura e essa literatura diz o seguinte olha todos produzimos diariamente milhares de células anômanas como por exemplo as células indutoras do câncer acontece que logo elas são eliminadas por um eficiente sistema nosso de controle de qualidade que pode ser desligado entretanto se os genes responsáveis por esse controle não forem adequadamente expressos vocês se lembram das pins executoras elas é que ativam os genes se elas não ativarem esses genes do controle de qualidade então nós ficamos com essa produção de células anômalas elas acabam dominando o quadro não sendo eliminadas essa situação diz a literatura pode ser decorrente de altos níveis de adrenalina e cortisol na corrente circulatória isso poderia explicar porque pessoas explosivas rancorosas insatisfeitas ou estressadas que secretam altos níveis de adrenalina e cortisol podem se tornar mais propensas a diversas doenças o que tem sido evidenciado clinicamente então neste destaque que nós acabamos de ver nós analisamos as bases neurofuncionais do chamado processo de somatização por intermédio do qual nós imprimimos no nosso corpo físico a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos em seguida eu gostaria de tratar com vocês um outro destaque relacionado à natureza do pensamento porque afinal nós perguntamos o que é o pensamento quando nós observamos por exemplo essa escultura de Rodin feita em 1902 o pensador não é uma escultura que todos conhecem e nós percebemos essa criatura esse ser humano com a punjança da sua massa muscular dobrada subjugada pela força do pensamento então nós continuamos perguntando né afinal o que é o pensamento que força é essa que faz com que o corpo se subjugue a força do pensar eu cito Amit Goswami que é um físico indiano contemporâneo radicado nos Estados Unidos no seu livro O Universo Autoconsciente ele faz uma observação muito interessante ele diz assim a consciência é o fundamento do ser que se manifesta como o sujeito que escolhe e vivencia o que escolhe e diz ele a função de escolher é a principal função da consciência isso é tão importante que Amit Goswami ele propõe que a gente possa atualizar o preceito de René Descartes grande filósofo do século XVII que disse penso portanto existo para escolho portanto existo porque diz Goswami o ato de pensar é posterior ao ato de escolher então Goswami está ressaltando a importância do pensar e que resulta nas nossas escolhas se a gente lembrar bem ainda em toda obra espírita está a referência de que a verdadeira finalidade da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade e esse aspecto moral está relacionado ao verbo escolher depende das nossas escolhas então o verbo escolher tem a ver com o pensamento quando a gente fala em natureza do pensamento eu gosto muito de citar Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida eu lembro que a primeira edição desse livro é de 1958 logo no capítulo 1 Emmanuel diz assim a mente é o espelho da vida em toda parte campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar e ele continua nos seres primitivos a mente se encontra sobre a ganga ou canga do instinto nos seres humanos entre as ilusões que salteiam a inteligência e nos espíritos aperfeiçoados é um brilhante precioso a retratar a glória divina então eu colhi da internet uma figura que eu achei bastante sugestiva para ilustrar o que Emmanuel acaba de dizer então nessa figura eu coloco o sol representando o espírito o espelho como refere Emmanuel representando a mente e nesse bojo da mente nós acabamos colocando todos os atributos do espírito ou alguns atributos do espírito como inteligência vontade consciência razão expressão do livre-arbítrio então tudo isso está no terreno da mente quem é que vai trazer isso para o comportamento para a expressão fenomênica nada mais é do que o pensamento mente o coração lhe é a face e o cérebro o centro de suas ondulações é interessante que nós vimos em destaques anteriores a correlação entre as emoções que agora Emmanuel está referindo como coração e as funções intelectivas que Emmanuel está referindo como cérebro então ele está dizendo o coração é a face da mente e o cérebro o centro de suas ondulações gerando a força do pensamento que tudo move criando e transformando destruindo e refazendo então essa imagem de Emmanuel eu acho muito apropriada porque a mente que trata dessa dupla face de coração e cérebro na realidade expressa através do pensamento que exterioriza todo esse conteúdo da mente expressa através disso fazendo com que se possa entender no meio fenomênico o que se passa dentro do nosso pensamento e da nossa mente Emmanuel ainda falando da natureza do pensamento nesse livro Pensamento e Vida ele diz assim o pensamento é força eletromagnética criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis que percorrem o espaço com velocidade determinada nós começamos a entender então através desse conceito de Emmanuel o pensamento como sendo uma força que se traduz no meio fenomênico em ondas sutis que caminham pelo espaço em velocidade determinada ou seja pensamento ele oscila entre matéria e energia e é o que confirma André Luiz no capítulo 4 do seu livro Mecanismos da Mediunidade no item Pensamento das Criaturas ele diz assim o pensamento ainda é matéria a matéria mental eu acho que Emmanuel e André Luiz acabam nos trazendo o conceito o entendimento da natureza do pensamento enquanto o espírito e a mente eles estão num plano diferente da matéria o pensamento é a força que vai através do espaço em velocidade determinada dar ciência ao meio fenomênico da qualidade do que pensamos e da qualidade do que sentimos André Luiz ainda diz nesse mesmo livro Mecanismos da Mediunidade capítulo 4 formas de transmissão do pensamento eu já disse em outro destaque para vocês mas vou repetir então ele diz a angelitude transmite o seu pensamento mediante raios ultra super curtos eu cito o caso de Cipriana no mundo maior de André Luiz capítulos 4 e 5 no meu entendimento é um caso de expressão de raios ultra super curtos depois continua André Luiz a mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas médias e longas e depois os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentares então são as três formas de transmissão do pensamento conforme refere André Luiz no capítulo 4 do seu livro Mecanismos da Mediunidade então neste destaque nós acabamos tratando da natureza do pensamento segundo André Luiz e segundo Emmanuel Emmanuel considerando que é uma força eletromagnética que percorre os espaços em ondas sutis e André Luiz dizendo que é matéria ainda a chamada matéria mental em seguida vamos ao nosso último destaque deste bloco analisando a interação do pensamento ou seja da nossa mente em última análise com o nosso cérebro então já desde tempos muito antigos por exemplo Hipócrates médico grego do século quinto antes de Cristo considerado o pai da medicina ele já reveria o cérebro e o órgão mais poderoso do corpo humano sendo além do mais o intérprete da consciência nós vemos também nessa literatura que eu estou citando logo abaixo do slide estou citando um quadro chamado a extração da pedra da loucura do pintor italiano Hieronymus Bosch final do século XV e começo do século XVI então nessa figura está representado um cirurgião extraindo a chamada pedra da loucura de um demente de uma pessoa com problemas mentais enquanto religiosos assistem a operação era a concepção medieval de que todo tipo de loucura era causada por uma pedra no cérebro eu fico pensando se isso não tem a ver com as concreções da pineal porque a glândula pineal ela tem concreções minerais e ela é de fácil acesso de relativo fácil acesso durante uma craniotomia então quem sabe essa extração da pedra da loucura não estaria se referindo às concreções minerais da própria pineal não é? então esse quadro em última análise está mostrando a correlação que já se tinha na época medieval do trabalho do cérebro trazendo para o meio fenomênico a sua interação com a mente em Caldeiraro também o mentor do livro no mundo maior de André Luiz ele diz o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana então nós temos várias referências de que o cérebro é o órgão de transmissão da mente em vários momentos da nossa história mas surge a pergunta em seguida como de que maneira o cérebro interage com a mente porque nós temos a realidade do corpo físico a realidade do cérebro e a mente nós consideramos como sendo de outra natureza de que maneira o cérebro vai interagir com a mente mostrando conteúdos da realidade fenomênica para a mente e trazendo conteúdos da mente para a realidade também fenomênica através da sua estrutura então algumas estruturas cerebrais elas teriam que funcionar como uma porta de dupla folha como se fosse a porta do salum dos filmes de faroeste então uma porta de dupla folha ela realiza o papel de transdutor o que seriam os transdutores o que seria um transdutor segundo literatura na prática transdutor é um dispositivo que converte uma informação de algum fenômeno físico captada por um sensor em um sinal detectável que pode ser elétrico mecânico ótico entre outros por exemplo um microfone é um transdutor porque ele capta por exemplo os sinais da nossa voz que são sonoros e vai correr pelo fio elétrico vão correr pelo fio sinais elétricos não sinais sonoros então ele é um transdutor ele mudou a configuração de uma forma de estímulo para outra forma de estímulo depois a caixa de som acaba sendo outro transdutor porque ela vai recolher os estímulos elétricos e transformá-los em estímulos sonoros novamente bom isso do ponto de vista da matéria física do ponto de vista de estruturas neurais o que seriam transdutores por exemplo receptores sensoriais que nós temos no nosso corpo são transdutores tais como receptores para tato pressão frio calor dor estímulos visuais auditivos nós temos no nosso corpo estruturas especializadas chamadas receptores que funcionam como transdutores porque ao captar os estímulos seja de qual natureza for o que vai correr pelos nossos nervos até o cérebro são sinais elétricos chegando no cérebro tem que haver outras estruturas que vão funcionar também como transdutores e que vão transformar esses estímulos elétricos sejam de dor ou de temperatura ou de tato ou de luz ou de som para que a mente entenda cada um dos sinais como da sua natureza de origem então também são transdutores quem trata disso a literatura que eu vou citar para vocês é o professor Raimundo Mano Vieira da antiga escola paulista de medicina hoje o Nifesp em 1985 ele fez uma tese denominada a mente humana uma aproximação filosófica no seu conhecimento e ele considera nessa tese como transdutores cerebrais três tipos de conjuntos de estruturas primeiro o que ele chama de sistema centroencefálico que corresponderia particularmente a porções bem profundas do nosso encéfalo em segundo lugar o sistema límbico que vocês já viram em outros destaques corresponde ao conjunto das estruturas que estão vinculadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções e em terceiro lugar ele considera o córtex cerebral então vamos ver o primeiro como transdutor cerebral o sistema centroencefálico essa expressão sistema centroencefálico ela é originária de um neurocientista famoso das décadas de 50 60 70 o Hilder Penfield no seu livro mistério da mente um estudo crítico sobre a consciência e o cérebro humano particularmente no capítulo 5 ele diz que é muito provável que a mente a consciência ela esteja relacionada a porções profundas do encéfalo que ele chama de tronco cerebral alto porque grandes perdas de córtex cerebral não implicam em perda da consciência enquanto lesões ou interferências no funcionamento do tronco cerebral alto particularmente de núcleos talâmicos da região do diencefalo e da formação reticular do mesencefalo que é uma das partes do tronco encefálico podem abolir completamente a consciência então o professor humano considera que o sistema centroencefálico ele representa um dos transdutores cerebrais uma vez que ele tem ligações com a consciência bem em segundo lugar esse professor que eu estou citando o professor Raimundo Mano Vieira ele considera como transdutor o sistema límbico então ele diz assim conjunto de estruturas encefálicas relacionadas a expressão de comportamentos acompanhados de emoções e funcionando como transdutor cerebral ele cita particularmente a amígdala e o giro do síngulo que é um córtex cerebral que fica logo acima do corpo caloso vocês podem ver na figura ele está pintado em amarelo e que representa um córtex muito antigo diferente do córtex por exemplo da área prefrontal que é um córtex muito recente então essa é a função do sistema límbico em terceiro lugar o professor Raimundo Vieira cita como transdutor cerebral o córtex cerebral mas não todo o córtex cerebral ele cita particularmente a área préfrontal que está relacionada a processos cognitivos ou intelectivos a expressão do pensamento das nossas escolhas e também a chamada encruzilhada parieto occipito temporal ou simplesmente encruzilhada POT localizada então na confluência dos lobos cerebrais parietal occipital e temporal e que está relacionada a linguagem simbólica a noção espacial e a esquema corporal então esses são os três setores do nosso encéfalo que o professor Raimundo Mano Vieira consideraria como transdutores cerebrais que agiriam como uma porta de dupla folha trazendo informações do cérebro para a mente e da mente para o cérebro bem então terminando todos esses blocos dos destaques de hoje eu gostaria de dizer novamente que foi com muita alegria muito prazer que nós escrevemos este livro doutor Décio e Andoli Júnior e doutor Sérgio Lopes e eu e que se chama o cérebro triuno a serviço do espírito e dedicamos a nossa querida e eterna líder doutora Marlene Nobre e Sérgio